Bom meus amigos, nós estamos aqui na rua Luiz Marais, Álvaro Henrique, Fortaleza, Ceará, Brasil Planeta Terra, falamos da América do Sul Serginho, vamos fazer um silêncio aí um pouquinho Falamos da América do Sul, não né? Pois é, vamos repetir tudo de novo Nós estamos aqui na rua Luiz Marais, 444, Álvaro Henrique, Fortaleza, Ceará, Brasil, América do Sul É, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Falando desta feita aqui, registrando e mostrando para vocês, internautas O nosso amigo Tiago, que tem apenas 15 anos, não é esse Tiago? Ele é nada mais e nada menos que bisneto da dona Lucrécia, do São Onofre Moradores antigos e compadres dos meus pais São Onofre, torcedor do ferroviário, também funcionário da Refesa Dona Lucrécia, dona de casa E a mãe do Didi, que é o Didi, um dos maiores jogadores Que teve aqui no Alvaro Henrique, no futebol cearense Para quem não sabe, né? E quem é o Didi? É o pai da Raquel, não é isso? E quem é a Raquel? É a mãe do Tiago Portanto, o Tiago é bisneto do São Onofre e da dona Lucrécia E por que nós estamos falando tudo isso? Porque o rapaz foi simplesmente campeão cearense hoje Campeão cearense de Muay Thai Muay Thai, rapaz, Muay Thai Eu fui lutador de Jiu Jitsu Aí não sei falar Muay Thai, mas acho que agora eu falei certo Foi campeão cearense de Muay Thai E detalhe, né? Nascido e criado aqui no Alvaro Henrique Ele é filho da dona Raquel Com o senhor Tiago, né? O pai dele tem o mesmo nome Tiago, que é filho da dona Rita Também amiga nossa Ele é sobrinho também da Vitória Menina que foi aluna aqui do reforço escolar Meu lugar no futuro, né? Enfim, é realmente uma pessoa Uma cria aqui do Alvaro Henrique Nós registramos já o nosso amigo Que foi em um outro vídeo, né? Que foi campeão mundial de Jiu Jitsu Também aqui da rua Nós não vamos falar o nome dele Ele já tem a participação dele Já tem a divulgação dele aí também Em um dos canais de Afonso Machado Dessa vez agora A festa é do Tiago Tiago, fala aí pra nós Como é que você está se sentindo Em ser campeão cearense de Muay Thai Aos 15 anos de idade Pode se aproximar um pouco mais E fale alto Que só tem o microfone aqui da câmera Olhando pra câmera, amigo Levantar o troféu, né? Levar pra minha mãe É massa demais Tem o que dizer, mas não Isso é uma importância muito grande, né? É Vai motivar você a lutar A treinar cada vez mais, né? É, a gente cearense vai pra mundial Sem dúvida E estudar Não esqueça dos estudos, né? Estudar cada vez mais Para chegar A concluir uma faculdade Como a maioria Do pessoal da sua família A primeira Você sabia que a primeira pessoa A primeira Moça A se formar Aqui nessa rua Foi a sua tia A tia Fátima Pois foi a primeira moça A se formar Aqui Jovem, né? A se formar Nessa rua Concurso superior É A fazer a faculdade A UFC E se formar Nascido e criado aqui na rua Formou-se Na UFC E passou a lecionar Lecionou no seu feminino O colégio Henrique Ellery Famosista O Cassiano Ricardo E tantos outros Colégios aí Então Você tem várias Tias, professoras, né? E tem vários profissionais Formados na sua família Então eu O conselho que eu dou Em primeiro lugar Eu queria parabenizá-lo, né? Aqui a mão de Afonso Machado Pegando na mão do Tiago Vocês não estão podendo me ver Porque Eu estou filmando E não sei filmar A mim mesmo Mas a voz aí É inconfundível Todo mundo conhece Pois é Parabenizar o Tiago, né? Por esse grande feito Que é conquistar O campeonato de Maitai Não é brincadeira Porque o que tem de lutador De Maitai Aqui no Ceará No estado do Ceará Você ser campeão Cearense de Maitai Não é brincadeira Menino nascido e criado Aqui no Alvoreno Na rua Luiz Maranhas Isso pra nós É uma honra E com certeza Para o Tiago Mais ainda Aí eu quero E digo a você Que pegue isso Como incentivo Como uma motivação Para que você continue A treinar cada vez mais E a estudar Cada vez mais Que eu tenho certeza Que essa é a orientação Do seu pai Da sua mãe Dos seus avós E dos seus bisavós Mais uma vez Nós só podemos dizer Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Tiago Parabéns Tiago Por conquistar esse grande feito Mostra esse troféu aí Tiago Olha aí Dá só um time aí Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Tiago Olha o troféu do Tiago galera Campeão Cearense de Maitai Não é brincadeira Valeu Tiago Valeu Jesus Tchau